Música Música Feliz Ano Novo! Primeiro vídeo do canal do Tradutor Iniciante em 2016 E eu quero já desejar feliz 2016 Com muitas realizações, com muito sucesso E quero agradecer também Porque 2015 foi um ano muito bom Foi um ano difícil, mas foi um ano muito bom Foi meu primeiro ano de Congresso da Abrates Primeira vez que eu fui no Congresso da Abrates E eu gostei muito E eu indico, gente, esse ano apareçam lá O Congresso vai ser nos dias 3, 4, 5, se eu não me engano De junho, aqui no Rio de Janeiro Então, venham todos para o Rio de Janeiro Foi um ano que eu estudei bastante, né? E que eu lutei muito para superar essa suposta crise que andavam falando E que a princípio eu tinha mergulhado nela Mas logo depois eu vi que eu precisava sair Eu não podia continuar daquele jeito E eu comecei a estudar e pesquisar E conseguir encontrar algumas soluções, algumas coisas E isso me ajudou também a criar novos conteúdos para o Tradutor Iniciante Nenhum deles foi passado no webinar Que nós fizemos em novembro e em dezembro Quem participou, muita gente comentou que gostou Inclusive eu vi no outro dia no Twitter um comentário Que eu vou deixar para vocês depois Eu coloco na homepage, em algum lugar Que está no meu celular, guardado Enfim Quero agradecer os comentários que vocês deixam para mim Porque são a minha motivação para continuar escrevendo Para continuar criando vídeo Enfim, conteúdo para o Tradutor Iniciante Porque é... Assim, eu vejo o carinho de vocês E com as dúvidas também Às vezes eu não sei Eu vou pesquisar e eu aprendo E eu passo para vocês Para responder uma pergunta Para responder uma dúvida Então, sempre que vocês tiverem alguma dúvida Manda para mim Deixe aqui embaixo nos comentários Ou manda inbox no Facebook Manda e-mail Enfim, vocês têm mil lugares para me encontrar Eu geralmente respondo rápido Uma vez ou outra, assim, que eu demoro Só quando eu estou muito enrolada mesmo Mas, é... Entre em contato comigo, né? Eu agradeço o carinho de vocês Tanto, sei lá, online Vamos botar assim, carinho virtual E o carinho real mesmo, né? De quando a gente se encontra De quando tem algum evento de tradução E eu acabo conhecendo pessoas Isso é muito legal para mim Eu quero agradecer também De 2015 Que o Tradutor fez dois anos Tradutor Iniciante fez dois anos E eu fiz o videozinho com bolo e tal Vou deixar aqui Quem não viu, clica aqui Para vocês verem a comemoraçãozinha Do Tradutor Iniciante Dois aninhos, somos bebês ainda A fanpage do Tradutor Iniciante Começou ano passado, em março Ou seja, a gente vai fazer aniversário Agora em março desse ano E com um ano de fanpage A gente já alcançou mais de mil likes E eu quero agradecer a vocês de coração E vai ter... Está tendo, melhor Está tendo o sorteio Na fanpage do Tradutor Iniciante Então, se você quer participar Quer saber qual é o sorteio Vai lá, corre lá na fanpage Para participar Mas olha só Não basta participar do sorteio, tá? Tem que seguir as regras Se você for sorteado Mas você não tiver seguido as regras Não vai fazer o sorteio, ok? Então, corre lá Por fim, o canal no YouTube Do Tradutor Iniciante É... Bem novinho, né? Foi criado em setembro Mas deixa eu abrir um parêntesezinho aqui O canal do Tradutor Iniciante Na verdade, ele não era para ser o canal do Tradutor Iniciante Enfim, quem reparou A URL, né? O... Sitezinho, o endereço aqui em cima www.youtube.com Barra C Barra Laila Rezende Com pan Está no meu nome Justamente porque Eu não tinha ideia De criar um canal Do Tradutor Iniciante Porque eu sou muito tímida Eu nunca pensei em gravar vídeos Do que fosse Né? Eu deixei assim Como um canal Sei lá Pessoal Para coisas minhas Entendeu? É... Não sei Colocar vídeo de qualquer coisa Vídeos de viagem Sabe? Essas coisas assim Vocês conhecem, né? Só que acabou que eu não postei Como eu falei para vocês Eu sou muito tímida Sabe? Eu não gosto de aparecer assim Na televisão Em frente às câmeras Nada disso Só que acabou que eu só postei Um vídeo de uma cigarra Lá que apareceu na janela Mas aí está numa playlist Que eu botei como pessoal Então assim Tudo que estiver nessa playlist Não tem nada a ver com tradução Tá bom? Mas eu acho que eu não vou postar mais nada Não sei Então o canal acabou sendo Do Tradutor Iniciante Por quê? Eu comecei postando um vídeo Que foi de um dos posts do blog Depois eu postei Acho que foi um vídeo De sorteio E aí eu fui postando Assim um vídeo De um do Uma das palestras da Abrates Que eu assisti Quando eu vi Já tinha mais vídeo de tradução Do que vídeo meu Então eu pensei Não, vou deixar esse canal aqui Para o Tradutor Iniciante E quem sabe eu começo a dar dica Alguma coisa assim Faço uns vídeos curtinhos E tudo mais Então assim nasceu o canal Do Tradutor Iniciante Foi mais ou menos em setembro Não tem uma data certa Gente Porque como eu falei Foi acontecendo O canal do Tradutor Iniciante Foi acontecendo Não foi nada que eu planejei Criar não Agora é claro Os vídeos são planejados Então Voltando Agora saí do parênteses Fechei parênteses Eu quero agradecer Tudo isso Porque o canal Do Tradutor Iniciante Começou em setembro Outubro Novembro Dezembro Em mais ou menos Três meses A gente já estava Com cem inscritos No canal E assim Eu fiquei surpresa Com isso Porque eu não achei Que o canal Fosse ter uma quantidade Boa De inscritos Assim tão rápido Então gente Muito obrigada Eu quero dizer para vocês Se você ainda não é inscrito Você se inscreve No canal Para ficar por dentro Dos vídeos Por dentro das dicas E deixa sempre o seu joinha Gostou do vídeo? Clica no joinha Que tem aqui embaixo Para eu saber Que vocês gostaram Isso também ajuda O canal a crescer E deixe seus comentários Deixe suas ideias de vídeo Ok? Mas o tempo não para A vida continua E agora a gente já está Em 2016 Então agora são novas histórias São novos caminhos São novas metas E eu falo meta Eu não vou falar de desejo Porque desejo é uma coisa Meta é outra Eu não costumo perguntar Quais são os seus desejos Para 2015? Não Para 2016 Gente Olha isso Estou em 2015 Quais são os seus desejos Para 2016? Não Quais são as metas? Vamos falar de coisas reais Que a gente quer fazer acontecer Né? Desejo Eu tenho desejo Que o canal do Tradutor Iniciante No Youtube Tenha 100 mil inscritos Tenha 1 milhão de inscritos Legal Seria muito legal Se isso acontecesse Mas é algo que vai acontecendo A decorrer do tempo Com o meu trabalho Com o meu esforço Não é algo que eu posso fazer Assim Né? É claro Se todo mundo divulgar o canal Se todo mundo indicar os vídeos Para os colegas O canal vai crescer Muito mais rápido Mas é uma coisa Que não depende só de mim Às vezes as pessoas vêm Vem ver os vídeos Mas não tem um e-mail do Gmail Para se inscrever Ou não fez um login no Youtube E aí a pessoa não consegue Se inscrever no canal Então Ter 100 mil inscritos Ter 1 milhão de inscritos Aqui no Youtube É um desejo meu Mas eu não posso dizer Que é uma meta Porque não depende só de mim Então Vamos às metas Aquilo que eu posso Fazer acontecer Durante esse ano Eu dividi minhas metas Como eu tenho vários projetos Eu dividi em três Eu tenho minhas metas pessoais Para 2016 Eu tenho as minhas metas Da minha empresa de tradução Da Compam Traduções Para quem não conhece E eu tenho as minhas metas Do Tradutor Iniciante Que eu criei Para a gente Né? Para fazer o conteúdo mesmo Para vocês Para ajudar vocês Como sempre Então vamos a ela Meta número 1 Minha meta Assim como ano passado Era de escrever um post Por semana Do Tradutor Iniciante Como eu não consegui Cumprir essa meta Teve algumas semanas Que eu não consegui Produzir conteúdo Então eu estou mantendo Essa meta Eu vou continuar Com a meta De um post por semana E vocês vão entender Por que eu estou falando Só um post por semana Poderia ter aumentado Para dois Mas calma Vocês vão entender Tá bom? Meta número 2 Eu quero fazer Um vídeo por semana Para deixar aqui No canal para vocês Então vocês vão ter Muito conteúdo Por isso que eu falei Do blog Eu vou continuar Com um post só Porque eu vou fazer Um post para o blog E um vídeo Para o YouTube Então são Dois posts no total Vamos colocar assim Eu preciso de muito conteúdo Para o YouTube Eu já estou com vários vídeos Agendados Então agendados não É com temas Já pensados Então já é meio Caminhandado Mas eu ainda preciso De muito Assim Eu ainda preciso De uns 30 temas De vídeo Então eu preciso De 30 dúvidas De 30 questões Que vocês tenham Sobre a profissão Para a gente poder Discutir aqui Tá? Então está com dúvida? Está pensando em alguma coisa? Laila, como é que faz isso? Laila, me dá uma ideia Para aquilo Gente, posta aqui Nos comentários Eu preciso da ajuda De vocês Para bater a meta do ano Olha lá A responsabilidade de vocês Para me ajudar Para me ajudar A te ajudar Ok? Então, por favor Me ajudem Terceira meta de 2016 São os webinars Webinars Ano passado Novembro e dezembro Nós fizemos Fizemos o mesmo webinar Duas vezes Porque teve gente Que não pôde participar Do primeiro Aí participou do segundo Enfim A minha intenção Era de fazer Um webinar por mês Só que É Às vezes é muito complicado Sabe? É Preparar um webinar Demanda muito tempo Preparar vídeos Posts Tudo isso demanda muito tempo Porque eu tenho que estudar Eu tenho que sentar Parar Fazer aquilo O vídeo Eu tenho que fazer Num horário específico Por causa de iluminação E tudo mais Então assim Eu tenho que me organizar Muito bem Organizar meu tempo Muito bem E gente Vida de tradutor É aquilo Vamos supor Essa semana Você não tem trabalho nenhum Você pode ir à praia Todo dia Aí chega semana que vem Chove o trabalho E aí você tem que se virar Para conseguir dar conta de tudo Então assim É muito complicado Sabe? Você tem que ter uma organização Muito grande na sua vida Porque um dia você não tem nada No outro dia você tem tudo Então Eu mudei Tinha pensado em fazer Doze webinars Um para cada mês Né? Mas como eu falei Não dá Não vai ter como Eu não vou conseguir cumprir essa meta E eu quero metas reais Metas possíveis de cumprir Tá? Eu não quero nada assim Vamos lá A minha meta é Um webinar por trimestre Ok? Então No caso seriam Quatro webinars Que nós vamos fazer O próximo webinar Será agora em janeiro Início de fevereiro Vamos ver Certinho Eu aproveito e também peço Para vocês comentarem Qual é o melhor dia Qual o melhor horário Para vocês assistirem os webinars Porque são ao vivo Todos Tá? Então assim O melhor horário para vocês Qual é? A noite? A de manhã? A de tarde? Passa para mim Para eu poder fazer o webinar Naquele horário Que vocês podem assistir Ok? E o melhor dia também Então deixa tudo aqui No comentário para mim Gente Por favor Conversa comigo Eu preciso ouvir a voz de vocês Quarta meta do tradutor iniciante Todo mundo está me pedindo Lá ela faz encontro Lá ela quer outro encontro Não sei o que Eu não podia no último Faz outro e tal Só que gente Assim O que eu estou vendo Tá? Não dá mais para fazer encontro Em restaurante A gente fez o primeiro Legal Tinha pouquinha gente Tinha quatro pessoas Cinco se eu não me engano Aí fizemos o segundo encontro Aumentou mais um pouquinho O último encontro que a gente fez Foi lá em São Paulo Foi em dezembro Início de dezembro E tinha muita gente Tinha umas trinta pessoas E a mesa ficou Quilométrica no restaurante Então assim Quem estava numa ponta da mesa Não conseguia nem ver Quem estava na outra ponta E diria falar E o propósito do nosso encontro Não é só comer É a gente conversar E conhecer outras pessoas Então assim Eu acho que num restaurante Fazer aquela mesa linear Não fica legal Porque você vai conversar ali Com quatro pessoas no máximo Não vai conseguir conversar Com muita gente E não vai conseguir Trocar muita ideia E aprender muita coisa Então A nossa quarta meta É fazer um super encontro Vamos chamar assim Tá? Eu não sei se esse vai ser Realmente o nome Mas a ideia é A gente fazer um encontro Do tradutor iniciante Fora do restaurante Em um outro local E pegar ou um dia inteiro Ou uma tarde inteira E fazer algumas palestras Sobre temas que geram muita dúvida Temas burocráticos Questão de venda para tradutores Que eu tenho focado bastante Os webinars nessa parte Porque é um tema pouco abordado Então assim Legal Você sabe a parte técnica Da tradução Você sabe os programas Que você tem que usar Você sabe o que você pode fazer Mas você não sabe Como oferecer esse serviço Para o cliente Como encontrar o trabalho Então aí entra a parte de vendas Por isso que eu estou focando Muito nesse assunto também Então O nosso encontro do tradutor iniciante Vai ser para isso Vai ser para conversar Sobre temas Que são pouco abordados Dentro da área de tradução Ok? Eu ainda não tenho data Para isso Eu ainda não tenho local Para isso Estou pesquisando tudo É um plano que Já está Assim Eu estou já pensando nisso Desde o ano passado Mas esse ano Vai acontecer Esse ano É a minha meta Eu vou colocar isso em prática E eu espero que vocês Compareçam Que vocês venham E vai ser assim Um super encontro Não vai ser Digamos uma aula Tá? Mas vai ser algo Assim Onde vocês também falem Vamos supor Vou dar Sei lá Cinco minutos Para cada um falar um pouco Do que sabe Planeja Pensa Alguma coisa que você acha Que é legal Que outras pessoas Talvez não saibam Se apresenta Fala com qual parte De idiomas você trabalha Enfim Não é uma sala de aula É um local mesmo Para a gente conversar Para a gente discutir E para aprender temas Que são pouco abordados Na nossa área Bom gente São quatro metas Eu não estou aqui Por quantidade Até porque não adianta Eu criar 12 metas Uma para cada mês Do ano E não conseguir Alcançar nem a metade Delas Então eu estou com Essas quatro metas São metas Eu penso que ousadas São metas Que vão exigir Muito de mim E são metas Assim Que eu quero Cumprir com todas Eu espero Chegar em dezembro E falar assim Nossa eu bati Minhas quatro metas De tradutor iniciante Estão ok E as minhas pessoais E profissionais também Eu espero bater Todas as minhas Vamos ver Mas a tradutor iniciante Eu preciso da ajuda De vocês Então eu quero pedir De novo Deixem suas dúvidas Seus comentários Tudo Tudo Feedback Coloca aqui embaixo Para mim Para eu saber O que vocês estão achando Eu quero saber Que tipo de vídeo Vocês preferem Vídeo de entrevista Vídeo com dica Vídeo mais assim Não sei Contando como é Que é meu dia a dia Como é que eu me organizo Como é que eu faço Para conseguir clientes Sei lá O que vocês querem ver Eu preciso saber Isso de vocês Tá bom Então eu conto Com os comentários De vocês E conto com os likes De vocês também Nos vídeos E as inscrições Quem não se inscreveu Se inscreve A esse botãozinho vermelho Aqui Eu vou deixar também O link aqui Para você não precisar Clicar no botãozinho Aqui você clica aqui Tá bom Então se inscreve no canal Para ficar por dentro das dicas Ok Bom gente É isso Agora eu só quero desejar Um feliz 2016 Para vocês Criguem as metas De vocês Coloca lá na agenda No papelzinho Tudo anotadinho Para vocês não esquecerem Durante o ano E também assim Eu gosto muito Sabe De escrever minhas metas E ah Isso aqui eu consegui fazer Ir lá e riscar Dar um tiquezinho Qualquer coisa assim Sabe Então Isso me faz ver Que eu estou Realmente Progredindo Que eu estou conseguindo Fazer tudo Que eu planejei Durante o ano Façam isso também Isso vai ajudar vocês Até na organização Mesmo Da profissão E tudo mais Vamos deixar de mimimi Esquece crise Não existe crise Nenhuma Não existe A gente vai continuar Correndo atrás A gente vai continuar Fazendo a nossa parte E vamos conquistar Os nossos clientes Ok Outro detalhe Não espere As condições perfeitas Para você começar A trabalhar Ok Isso aí é uma coisa Que eu tenho esse defeito Eu digo que é um defeito Eu sou muito perfeccionista Eu quero ter todas As condições dessas Para começar a fazer Alguma coisa E quando é assim A gente não começa nunca Então Não espere A sua pós terminar Você sente que já tem Uma base Já está se sentindo Um pouquinho mais confiante Começa Não espera Ter o computador Assim ultra Hiper mega Moderno Tá Não espera Não espera Gente Quando a gente espera muito A gente acaba não fazendo Como diz o Thiago Meu marido Que vocês já viram Em um webinar Já viram nos encontros Comigo e tudo mais Feito É melhor do que perfeito E eu separei também A frasezinha De um tenista Chamado Arthur Acho Acho que é isso Gente eu estou com a minha cola Aqui tá Mas vocês são de casa Não tem problema Comece de onde você está Use o que você tiver E faça O que você puder Então Vamos começar Nosso 2016 Assim Com o que a gente tem Nas mãos Com o que a gente pode fazer E vamos fazer O melhor que a gente pode Sempre dê o seu melhor Sempre Porque isso faz toda a diferença Então nós temos aí pela frente 366 oportunidades Esse ano É um ano de sexto Então você tem um dia a mais Para conseguir bater as suas metas Para conseguir conquistar Aquilo que você quer Aproveite Essas 24 horas Que nós temos a mais E faça acontecer Faz o seu sonho Vira realidade Faz a sua profissão Decolar de vez E é isso Gente Feliz 2016 Eu desejo sucesso Para vocês E desejo que vocês Também batam a meta De vocês Fiquem com a gente Quarta-feira que vem Vai ter outro vídeo E a gente vai De vídeo em vídeo Vamos ver quantas Quartas-feiras Eu vou conseguir fazer E estou guardando Os comentários de vocês As dúvidas E tudo mais Tá bom? Um super beijo E até a próxima Quarta-feira Tchau 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 Tchau